Mano, essa música que eu escrevi morre de chaqueca, tá ligado? Tem sabor de jujubá em Júpiter Eu vou te levar, ya Pra provar que a gente tem nada a ver E mesmo assim tentar, ya Jujubá em Júpiter Eu vou te levar, ya A gente tem nada a ver E mesmo assim tentar, ya Biches, essas biches invadindo a minha cabeça Eu fiquei rico, muito rico Eu repito, me dopeça, ya Porra, essa semana eu tô lotado de problema Eu vou fazer minha mochila Eu vou Porsche pra Irassemi Você joga em cima de mim Vai malandro, é o iogizinho Sussurrando que eu sou o chefe Tu fez curso, eu sou chato assim De natureza, é uma beleza De primavera, Deus me livre, mas quem me dera Ei, ai, sabe essas curvas, meu ponto de paz Tipo, eu me sinto ouvindo lo-fi Dropa aqui em casa, o resto tanto faz, ya Ei, ai, sabe essas curvas, meu ponto de paz Tipo, eu me sinto ouvindo lo-fi Dropa aqui em casa, o resto tanto faz, ya Me encontre no pulo do sol Onde a gente é criança de novo Tudo é tão simples e bobo, ya Me permita ser menor Todo dia eu renaço e morro Deixa eu ser jovem e bobo, ya Jujuba em Júpiter Eu vou te levar, ya Pra provar que a gente tem nada a ver E mesmo assim tentar, ya Jujuba em Júpiter Eu vou te levar, ya A gente tem nada a ver E mesmo assim tentar, ya